Hoje continuamos com a nossa ronda de entrevista aos líderes dos partidos que vão a votos no próximo dia 10 de março. Esta quarta-feira contamos com a presença em estúdio de Rui Tavares, líder do Partido Livre. Rui Tavares, muito bem-vindo ao Fala Portugal. Boa noite, obrigado pelo convite. Comecemos por um dos assuntos do dia, que são estes casos de suspeitas de corrupção na Madeira. Também defende a demissão de Miguel Albuquerque. Como é que viu tudo isto? O sistema judicial é o mesmo para todo o país. Portugal Continental, a região autónoma da Madeira, a região autónoma dos Açores. E o nível de exigência dos cidadãos também deve ser o mesmo. Nós sentimos que hoje em dia as pessoas querem mais integridade, querem mais transparência, querem mais responsabilização. Tanto do poder político como do poder judicial. Eu creio que a decisão sobre uma demissão, uma continuidade no cargo ou não, pertence aos próprios, saber se têm condições para o fazer ou não. Aquilo que o livro não fez antes, não o fará agora. Não somos um partido que peça demissões quando as pessoas são nossas adversárias políticas, é o caso. E que depois peça apenas esclarecimento quando são pessoas com quem temos mais afinidade. Agora o que é importante é que a investigação tenha meios para continuar. Quem conhece bem a região autónoma da Madeira sabe que o grau de proximidade, familiaridade entre os negócios e a política é muito grande. E que muitas destas pessoas que estão no PSD Madeira, está no poder há praticamente 50 anos, e que estão também no poder económico, transitam de um lado para o outro. E tem havido muitos casos entre o PS e o PSD. Como é que o livro pretende combater tudo isto? Devo dizer que há aqui um aspecto na Madeira que ainda é adicional, que tem a ver com a questão da liberdade de imprensa e o pluralismo da imprensa. Quem conhece bem a Madeira sabe que havia pouca oposição, havia poucos média independentes na Madeira, e que aqui há uns anos passaram a não haver nenhuns. Desde um grupo chamado Controlo Média, que é detido pelo ex-líder parlamentar do PSD, até grupos que tomaram conta do Diário de Notícias da Madeira, isto faz com que basicamente a única informação independente do poder político regional que chega à Madeira é informação como esta, ou seja, é a que vem de fora. Isso é grave e é muito importante que seja investigado. Como é que o livro pretende fazer? O livro pretende que com os 50 anos do 25 de Abril haja um debate sobre o exercício do poder em Portugal, tanto político como judicial, tanto um como outro têm coisas a mudar. Do lado do poder político é preciso maior participação cidadã, por exemplo na altura de definir grandes projetos nacionais, a aplicação do dinheiro do PRR, porque é que não há mais participação cidadã, não só no momento de enviar contributos com ideias para a aplicação do PRR, mas também no acompanhamento da execução desses projetos, na fiscalização desses projetos. Repare que no caso o Influencer, que levou à queda do governo, em que está em causa um chamado Data Center em Sines, e se ele colide ou não com uma área protegida em termos ambientais. O que nos dizem as pessoas de Sines, da região, é que se tivessem falado com as pessoas, se tivessem ouvido as pessoas, se tivessem ouvido as assembleias de cidadãos, teria sido possível fazer de forma mais transparente aquilo que foi feito por debaixo dos panos. E são estas falhas que também fazem crescer o seu principal inimigo político, que é o Chega? Sim, é verdade. A corrupção, digamos que a captura do interesse público por interesses privados, é uma das coisas que faz com que nós sintamos que em Portugal temos muito potencial, a nossa economia pode mais, a nossa sociedade pode ser, nós podemos ter grandes projetos de valor acrescentado e podemos erradicar a pobreza no nosso país e não conseguimos fazer porque parece que estamos sempre um passo à frente e dois atrás. E em relação a esse problema o que tem havido é ou políticos tradicionais que negam a existência do problema ou então quem procura tirar partido dele, na verdade fazendo promessas impossíveis de erradicação da corrupção, principalmente para quem, como o Chega, está ligado a corruptos, ainda hoje eu vi no Parlamento, defenderem a Hungria, que é um país no qual o Primeiro-Ministro, Orban, conseguiu nos 10 anos em que tem estado no poder que o seu pai seja um dos homens mais ricos da Hungria, o seu género um dos homens mais ricos da Hungria e podia continuar o irmão, o amigo de infância e por aí a fora e aí o Chega não diz nada. E também não são os erros da esquerda que ajudam também a crescer a extrema-direita. E aí é que nós temos que ter uma resposta diferente, dizer sim, há uma exigência maior e isso resolve-se indo ao encontro dessa exigência, com mais participação cidadã, fazendo um discurso que é de construir democracia, construir o país com todos juntos e não um discurso de dividir as pessoas. Como é que olhou para as últimas sondagens, que dão 16% ao Chega? Bem, mesmo em sondagens nós temos aqui institutos de sondagens novos que aparecem, que estão ligados a grupos de média que a gente não conhece, os detentores. Eu acho que o que temos que fazer é esclarecimento a toda a gente, até ao dia das eleições. Acho que aqui o mais importante é saber qual é que vai ser a estabilidade que o país vai ter depois de 10 de março. Nós temos, do lado do livre, defendemos que haja uma maioria de progresso e de ecologia com partidos que têm uma afinidade política na família da esquerda, que podem dar estabilidade. Já o deram na altura da geringonça. Se olharmos para a direita, vemos o que se passou nos Açores, em que o governo caiu por desavenças entre os partidos da direita, vemos o que se está a passar na Madeira e vemos que a direita portuguesa está numa enorme crise. entre a direita democrática tradicional que nós queremos, mesmo sendo nossos adversários políticos, que possam dar a volta a essa crise, e uma direita antidemocrática, a do Chega, que rouba deputados à outra, não daria nenhuma capacidade de estabilidade democrática ao país para o futuro. E, portanto, isto vai-se decidir, mesmo nos últimos dias e horas, talvez por um deputado ou dois, para uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita, sendo que nós, se houver uma maioria de esquerda, olhando muito rapidamente para outro assunto do momento, que é esta manifestação dos polícias que acabámos de assistir. Como é que olha para estas reivindicações? Acho que a decisão de atribuir o subsídio de missão à Polícia Judiciária, esquecendo o PSP e GNR, é evidentemente uma má decisão, mal feita, mal conduzida, e lá está mais um sinal de como uma maioria absoluta e um exercício do poder político em Portugal, muitas vezes se esquece de falar com as estruturas representativas das pessoas, porque eu não quero acreditar que haja uma intencionalidade nesta discriminação. Ela é evidente, ela tem que ser resolvida, a questão é se ela pode ser resolvida durante um governo de gestão, se é legalmente possível, mas no quadro desta campanha eleitoral é preciso ter propostas em cima da mesa. Do lado do livro somos muito claros, as polícias têm que ter condições de trabalho, de segurança e de remuneração digna e de progressão na carreira. As polícias também são um pilar essencial de algo em que não transigiremos. A defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais, sem discriminações, sem tratamentos que são desproporcionados, sem violência policial. Há um contrato a fazer também com as forças de segurança, em que a garantia desse Estado de Direito, desses direitos fundamentais, dessa democracia, tem que ser cumprida em toda a linha. E em que os polícias e os guardas da GNR têm que ser respeitados, a sua profissão tem que ser dignificada e tem que ter a remuneração adequada. Olhando para as eleições, qual é o objetivo do livro? Manter o mesmo lugar que tinha no Parlamento ou aumentar? Não, crescer, evidentemente, ter um grupo parlamentar, quantos mais deputados e deputadas do livro melhor, até para precisamente mostrarmos que somos um partido plural, já o somos, as pessoas ainda não o conhecem assim, esse é o objetivo eleitoral. O objetivo político é termos uma maioria de progresso e de ecologia estável no nosso país, que possa fazer apostas para um novo modelo de desenvolvimento, com uma economia mais especializada, que pague melhores salários e que nos permita, pelos impostos, pelas contribuições para a segurança social, combater a pobreza não se justifica. Que um país que faz parte da União Europeia, está nas economias mais avançadas do mundo, continue com uma pobreza estrutural que não é aceitável. E depois um objetivo moral e ético, foi aquilo que mencionou, nós queremos afastar os extremistas autoritários do poder, aqueles que noutros países do mundo dividiram as sociedades, acabaram a destruir os congressos, os capitólios e por aí afora, nós queremos que eles estejam longe do poder e que isso dê tempo à nossa direita para se recompor de uma forma que seja fidedigna aos seus valores democráticos. O Rui Tavares sempre foi e continua a ser uma das vezes mais empenhadas no entendimento das esquerdas, mas ontem numa entrevista admitiu dar a mão à direita. Em que cenário político pós-eleitoral seria isto possível? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque aquilo que eu disse é que uma maioria de governação, o livro estará numa maioria de governação de esquerda e se houver uma maioria de direita nós estaremos na oposição. A oposição é um lugar importante e digno e necessário em democracia. E portanto nós não estaremos, o nosso papel não é viabilizar governos de direita. O que eu disse foi que para vários entendimentos em que precisamos de dois terços e não só de uma maioria de governo, leis eleitorais, leis que desejavelmente devem ter valor reforçado, todos os democratas devem falar. Aí a esquerda não deve falar sozinha, deve falar com o centro democrático, com a direita democrática. Também disse, porque me foi perguntado, o que é que o livro faria no caso de uma moção de censura do Chega a um governo da AD, a um potencial governo da AD. E aí a resposta é muito simples, o livro nunca votou a favor de nenhuma moção do Chega. Se achássemos que esse governo da AD deveria cair, apresentaríamos nós mesmos a nossa moção ou votaríamos de outro partido de esquerda, não votaríamos a favor de uma moção do Chega. Ontem ficaram fechadas as listas do Partido Socialista. É o PS Pedro Nuno Santos melhor ou pior que o PS de António Costa? Não me peço esse comentário, eu sou do livro, eu não faço comentários sobre listas de outros partidos. Tem confiança em Pedro Nuno Santos para governar? Eu tenho afinidade política com os outros portavozes e líderes dos partidos de esquerda, porque evidentemente a inconsciência não poderia dizer às pessoas que é com eles que quero negociar um acordo escrito de governo que sirva para quatro anos do futuro do nosso país. E acho que o Pedro Nuno Santos, como líder do PS, a Mariana Mortágua como líder do bloco de esquerda e por aí afora, são lideranças que têm preocupações sociais, que têm preocupações com o futuro do país e depois há uma coisa muito interessante, que nós temos uma mudança geracional nas lideranças políticas em Portugal. Eu dei-me conta que de repente sou o segundo mais velho dos portavozes partidos que se candidatam, só o Rui Rocha, ele tem 53 anos, eu tenho 51, todos os outros são já de geração pós 25 de Abril. E são um sinal? Eu acho que pode ser um bom sinal se assegurarmos a continuidade da nossa democracia para mais de 50 anos de democracia, de desenvolvimento e de uma relação com o mundo, o mundo língua portuguesa, a nossa diáspora, que nos dá uma vantagem comparativa, que nos permitirá, por exemplo, ter em Portugal uma elite de serviços europeia e atlântica que paga melhor e que adace por este jovem para regressar. Já deu a entender que gostaria de integrar uma geringonça desta vez, mas seria possível entender-se também com o PCP e o Bloco de Esquerda? Bem, tem que ser melhor do que uma geringonça. Uma geringonça foi uma solução improvisada, aquilo que nós propomos é um sistema que funcione, é um plano negociado para 4 anos. Há grandes diferenças em... Quais seriam as exigências do LIVRE? Bem, o LIVRE não transige sobre questões de direitos humanos. Nós achamos que a política externa portuguesa tem que ser muito clara a condenar violações de direitos humanos. Quem quer que as pratique? Não somos só contra o imperialismo americano, somos contra o imperialismo de Putin também. Nós achamos que a Ucrânia merece ser ajudada a ganhar a guerra. Estivemos, estamos do lado da adesão da Ucrânia à União Europeia. Nós achamos que a União Europeia tem que ser aprofundada, tem que ser um projeto mais democrático, certamente, mas é um projeto de muito valor para o mundo e também inspirador de outras partes do mundo, no Mercosul, por exemplo, e, portanto, nesses aspectos o LIVRE não transige. Agora, para o diálogo, para as negociações, nós levaremos mais linhas verdes, ou seja, de projetos de futuro, do que linhas vermelhas, que são estas. Nessas não arredamos pé. E muito rapidamente, agora passando também para o setor da saúde, não precisam de um serviço de Estado de uma melhor gestão. Como é que o LIVRE olha para toda esta crise no setor? Precisam, certamente, de uma gestão que envolva mais os profissionais de saúde. Acho que um bom exemplo que temos em Portugal é o das USFs, das Unidades de Saúde Familiar, que são os próprios profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, administrativos, que propõem ao Estado criá-las e com isso fazem centros de saúde nos quais podem planear melhor em equipa os horários, as remunerações, em alguns casos. Isso tem funcionado bem. Acho que até um modelo que na saúde deve ser reforçado e que pode ser replicado, por exemplo, na educação. Porque não professores, auxiliares de ação educativa, proporem ao Estado a criação de escolas públicas, dentro da educação pública, que tenham especialização, que sejam escolas que sejam especializadas em ciências, ou no jornalismo, ou na ecologia, ou noutras áreas. E o mesmo até se pode dizer na justiça. Porque juízes e oficiais de justiça não podem, provavelmente, criar novos tribunais, mas podem criar julgados de paz. E nos julgados de paz os casos resolvem-se mais rapidamente. Rui Tavares, só para fecharmos a nossa entrevista, que promessa concreta quero deixar aqui aos portugueses para estas legislativas? Bem, que o livro está do lado da construção, da renovação da nossa democracia e que o livro estará sempre a alertar contra aqueles que nos querem dividir uns contra os outros e querem fazer Portugal passar pelo terror que alguns países já passaram, com democracias mais antigas do que a nossa, agora a passar em perigo de derrocarem. Muito bem. Rui Tavares, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até à próxima. Obrigado e bom noite. Foi um gosto. Obrigado e bom noite.